Hora de conferir a previsão do tempo e quem conta pra gente é Desirê Brante. Boa noite, Desirê. Olá, Yasmin. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A semana começou com sol e calor no Rio de Janeiro. Amanhã também o sol estará presente, vai esquentar, mas atenção, porque o tempo muda mesmo e vai acontecer a partir do meio da semana com o avanço de uma frente fria que, além de provocar chuva, vai derrubar as temperaturas. Amanhã, a terça, ainda vai ser um dia com sol e calor. A máxima prevista é de 30 graus. Agora, na quarta-feira, a máxima já não vai passar dos 22 graus e com previsão de chuva. Quinta-feira, a chuva diminui, mas o tempo fica nublado e vai esfriar. Mínima de 12, máxima de apenas 17 graus. Sexta-feira, ainda com 19 graus, mesmo com a volta do sol. E o sábado terá mínima de 14 e máxima de 21 graus na capital fluminense.